Sejam todos bem-vindos ao vídeo 2, abrindo a segunda caixa que veio do Japão, Shade Games, tá gente? Primeira caixa foi essa daqui, já foi aberta, tem muita coisa anunciada, não perca, me adicione lá no Instagram Me adicione no WhatsApp pra vocês verem os status, tá? Eu tô anunciando tudo lá nos status, tá joia? Agora vamos pra última caixa, segunda e última caixa Vamos abrir, ela tá lacrada aqui, a gente vai ver o que chegou nela, beleza? Eu sou o Cedu, colecionador e vendedor de videogames, aqui é o meu estoque, trabalho com isso já há 13 anos, tá gente? Você que é novo no canal, se inscreve aí, você gosta desse tipo de conteúdo Me adicione nas redes sociais também pra gente negociar e eu ter o privilégio de abonitar a coleção de vocês Bora lá, bora abrir essa caixa Pronto gente, tá aqui ó, fechada a lacradinha e vamos meter a faca no bucho dela e ver o que que veio do Japão aí, hein? Que surpresas nos esperam, tá? Essas caixas, gente, eu nunca sei o que que vem dentro delas, tá? Essas aqui são fornecedores que eu consegui ao longo do tempo Que eles confiaram no meu trabalho e eles mandam os itens pra eu fazer as vendas consignadas, tá? Então se você tem interesse de vender essa coleção e quer deixar aqui pra eu fazer a venda Administração da venda igual eu faço aqui Me manda mensagem aí no WhatsApp ou no Instagram, beleza? A gente conversa melhor aí, beleza? Bora lá Abrir aqui e ver o que chegou dessa vez Como toda caixa, né? Tem algumas coisas aleatórias Olha que camisa bonita, rosê Rapaz Tem E o resto, tem algumas coisas aleatórias e o restante, né? Como a gente sabe É só os games, tá? Olha Nossa, que bacana Gente do céu, olha Olha esse Kirby Essa pelúcia do Kirby Que coisa bonita, meu Essas coisas a gente não vê no Brasil, né? Que coisa da... Olha que legal, hein? Eu tô empolgado de ver essa caixa Olha só essa outra Esse aqui é um dos personagens aí que é vilão do Mario De nome, nome, nome Eu não sei não, gente Mas esse aqui é um vilãozinho lá Do primeiro Mario, né? Do Nintendinho Olha que legal Legal essas pelúcias, hein? Curti pra caramba E olha só Tem bastante coisa aqui, ó A gente vai mostrar no decorrer do vídeo, beleza? Ó Esse aqui é o que vai ter aí no decorrer do vídeo, beleza? Pegar coisa por coisa aqui e mostrar pra vocês Ó Muitas coisas do McDonald's Tudo coisa do McDonald's McDonald's do Japão, hein, gente? Bastante coisinhas aqui, ó Do McDonald's de lá Esses bonequinhos aqui vocês já conhecem, né? Nem precisa dar uma atenção legal Vamos direto pros games, ó Jogos de PSP, Final Fantasy E esses Final Fantasy são bons, hein? Lembrando, gente São todos games japoneses, tá? Vem pro Japão é tudo japonês Olha que legal, hein? Cavaleiro Zodíaco Ômega Não sabia que existia, não Nossa, que show de bola, hein? Depois eu vou colocar no meu PSP e jogar pra conhecer Que tonto, não sabia, não Cavaleiro Zodíaco Ômega Caramba Bom, vamos lá Tem aqui algumas action figures Daqui a pouco eu vou tirar do saquinho pra mostrar melhor pra vocês E vamos mostrando aqui O que já dá pra ir vendo aqui de cima, né? Ó, mais jogos de PSP Window Hearts Esse aqui é o Final Fantasy de Cid, ó Legal Mais um aqui Essa aqui parece da série Tales, né? GTA Liberty City Vou colocar pra cá Ó, uma action figure do Final Fantasy Ó, essa daqui foi a action figure que veio do Final Fantasy Essa menina aqui Eu já tirei do plastiquinho pra mostrar melhor pra vocês Olha que legal, hein? Olha, esse aqui deve ser o Gojita, né? A fusão do Goku e o Vegeta Aí tem eles Cabelo azul, né? A versão Super Saiyajin Deus, eu acho, né? E eles aqui sem estarem transformados É que ainda não assisti o Dragon Ball Super Mas show de bola, hein? Curti pra caramba Ó, esse saquinho aqui ali tá lacrado Eu acho que deve ser um item surpresa Então nem vou passar a faca nele aqui pra abrir Dá pra bichar assim mesmo Tem uma pequena abertura aqui Eu acho que alguém curiou O que que era? Não fui eu, tá? Mas tá aqui lacrado ainda Beleza? Vamos para os próximos itens Tô vendo aqui alguns controles, ó Controle de PS4 Ó, original Ó, que coisa bonita, hein? Bem conservadinho Esses são os itens do Japão que eu conheço, né? Tudo item top Deixa eu ver o que é essa caixinha aqui Uma caixinha com... Uau São os bonequinhos do Pokémon Olha que legal Snorlax Aquele fantasminha lá, né? É Kinger Tem bastante coisa aqui do Pokémon Show de bola, hein? Dragonite Legal, legal Mais um jogo de PSP aqui perdido GTA Vice City Stories Ó, bacana Completinho, hein? Um memory card de Playstation 2 aqui perdido Controles, opa Ó, que maneiro, hein? Esses controles de PS4 Esse aqui é o azulzinho, hein? Esse aqui ele tá mais usadinho, hein? Esse controle aqui é bonito, hein? Controle prata Olha Que maneiro, hein? Controle prata Mais um controle aqui Eu acho que esse aqui é o padrão preto, hein? Não, não, ele é diferenciado Ele é uma cor chumbo Não é preto Ó, que legal, hein? Gostei Gostei desses controles Bem top Deixa eu ver o que tem mais aqui Tem uma maleta Que eu não sei o que que é Ó Controle edições especiais aí De Xbox 360 Esse vermelhinho aqui Eu nunca tinha visto, não Show de bola, hein? Eu já vi o vermelho do Gears Mas esse vermelho aqui Assim eu nunca vi, não Tem mais controle aqui Edição, hein? Olha Primeira vez que eu vejo esse controle também Olha que diferenciado, hein? Controle esqueleton Do Saturno Do Xbox 360 Que show de bola, hein? Nossa, que legal, hein, gente? Ó Legal esses controles, hein? Esse aqui foi o que eu mais gostei Top Coisa bonita de se ver Não é sempre que vê esses itens, não Diferenciados mesmo Gosto de coisa assim Vamos lá Tem um Playstation 3 na caixa, né? Vamos ver Como que é esse Playstation 3 Geralmente são edições especiais, né? Que vem pra mim, ó Nossa, cara Uma das versões mais bonitas que tem É essa daqui, ó Do Final Fantasy Olha que lindo Que coisa bonita Esse PS3 Ele é branco Com os detalhes Nessa cor rosa aqui E dourado Show de bola Show de bola, gente Vamos abrir Vamos abrir Pra ver como é que está Esse game Eu gosto de ver essas edições Ó Todas os Todas as divisórias minhas aqui, né? Tudo certinho Já vamos pegar logo o game Já vamos direto Já no que interessa Olha Que legal, hein? Dá pra ver certinho aí? Olha, gente Que show de bola Que legal E aqui é tudo espelhado Tudo espelhado Aqui tem a arte Da personagem Olha Que show, hein? Muito top Galera Eu deixei o PS3 aqui E tô procurando o controle O controle não veio Vieram esses cabos aqui O jogo O controle de repente Deve estar ali dentro Ó, o jogo O controle não achei Não encontrei o controle Aqui na caixa Estranho, hein? Bom, deixa eu guardar De novo o PS3 Olha que coisa linda Que sensacional Bonito demais, hein? O bicho é bonito Olha Galera, agora eu não sei Aqui qual que eu pego primeiro Vou puxar essa maleta aqui Essa maleta Eu tô bem curioso Pra saber o que que é Nossa Que coisa bonita A maleta do GameCube Essa é a primeira vez Que eu vejo isso aqui, ó Primeira vez que eu pego Nem sabia que tinha A existência disso A gente já pegou aqui A gente já pegou aqui Aquele GameCube Que vem Numa estantezinha, né? Mas o GameCube Com a maleta É a primeira vez Olha que coisa bonita, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui Será que veio o GameCube? Ou só os acessórios? Bom, primeiramente, ó Olha esse controle aqui Esse aqui também é outro diferenciado, hein? Playstation Será que esse aqui é da Rory? Não é licenciado Rory, não Esse é direto do Playstation mesmo Olha só esse controle Olha bem esse controle Que legal, hein? Nossa, ele é todo customizável aqui Turbo, né? Olha que show Primeira vez que eu vejo esse controle Muito top Um headsetzinho aqui de Xbox Uma edição especial do controle Do Xbox 360 também, ó O console dessa edição aqui É bem difícil de se ver, hein? Tá conservadasse esse controle E aqui vieram Ah, só vieram Só os carrinhos mesmo, né? Vários carrinhos do Mario Kart, ó A princesa O Yoshi O Toad Bebê Mario Donkey Kong Gosta, hein? Gosta demais Donkey Kong O Wario Tem o browser também Cara, tem bastante coisa Olha o Wario aqui, ó Mais do Donkey Kong Veio muita coisa, hein? Oh Tudo do Mario Kart E aqui tem mais Tem mais coisas também Esse aqui eu nunca tinha visto não, hein? Ah, que legal, hein? Isso aqui, o que é? Uns geloucos? Será? Não sei Isso aqui eu nunca vi Olha umas moedas Nintendo Caramba 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 Nunca nem vi Que coisa interessante, ó Isso aqui Isso aqui deve ser Uma moeda de um real E essa daqui de dez centavos, né? Da Nintendo Interessante Isso aqui tem umas coisas que eu nunca vi Poxa, que top, hein? Aí eu esqueci de mostrar pra vocês, gente Aqui ainda tem mais um compartimento Ó Que dá pra colocar Eu não sei se aqui cabe um jogo japonês Ó, jogos japoneses são assim Não, não cabe Não cabe Aqui deve ser pros cabos, né? Ou alguma outra coisa Ou um lanche Às vezes isso aqui pode ser até uma lancheirinha, né? Bom, vamos lá, ó Tem bastante jogos de PS2 aqui, ó Vamos para os jogos de PS2 Valkyrie Profile Kingdom Hearts Olha essa capinha aqui é diferenciada, hein? É uma luva, né? Olha Que show Jogos de Xbox 360 Que bom Lembrando, gente Tudo aqui é japonês, tá? Esses itens vieram do Japão Esses jogos são todos japoneses Beleza? Olha aí as edições do Halo Vamos ver se tem jogo dentro Opa Tem jogos dentro Certinho Ó, Metal Gear Solid 2 Metal Gear Esse daqui é do PS3 Essa edição aqui é bem legal Ela tem luva Tem contra-capa Tem Steelbook aqui dentro, ó Tá vendo? É um Steelbook E essas capinhas de lata, né? Olha Que show de bola, hein? Essa versão do Metal Gear Muito legal também Vieram Olha Tem três Tem quatro Tem quatro Repetida aí do Metal Gear Que bom, né? Geralmente dá briga Essa edição do Mario Maker aqui também é muito legal Ela tá aqui lacradinha aqui Mas não é lacrado de fábrica, tá gente? Aqui é o jogo O jogo tem uma luvinha E tem um artbook aqui dentro Nossa, olha que sensacional Olha essa capa Olha só essa capa, gente Esse aqui é o Shadow of the Colossus Olha que maneira a capa japonesa Essa capa japonesa eu nunca vi É o jogo que você chorou, né? Nossa, é No finalzinho o agro Olha o agro aqui, o bichinho Ele se sacrifica pra poder Ajudar o amigo dele Aí no final ele volta todo quebrado lá E eu chorei, cara Quem nunca chorou, né? Comenta aí, gente Vocês choraram com essa fase aí? Desculpa pra quem eu falei o final, né? Mas acho que é impossível Alguém não ter jogado esse jogo zerado, né? Saiu pro PS3 Pro PS4 Os remasterizados E aqui, ó Do mesmo criador Do Shadow of the Colossus O Ico Eu chamo de Ico, né? Não sei se é Ico ou Ico Mas tá aí, ó Que legal E mais joguinhos de PS2 aqui, ó Biohazard, Defile 2 Ó, The King of Fighters Maximum Impact 2 SMK vs. Cal... Ixi, esse jogo aqui é sensacional, gente Que jogaço, hein? Aqui é a mistura de The King of Fighters Com Street Fighter Tá bom? Street Fighter 3D Striker The King of Fighters 2000 É até difícil de encontrar esse jogo, viu? Esse jogo aqui, ele é um pouco raro até SNK vs. Capcom 2 Dino Crisis O Gun Survivors Esse aqui é pra você jogar com a arminha do Playstation 2 Eu tinha uma arminha aqui Ia até mostrar, mas não sei onde tá mais não E aqui é o Gun Survivor Biohazard e Code Veronica Também é outro joguinho pra você jogar Com a arma do Playstation 2 Ó que maneiro, hein? Quem tiver procurando a arminha de Play 2 Eu tenho aí disponível também Um joguinho de DS Esse aqui... Esse aqui eu não conheço não, hein? Joguinho de DS, eu nunca vi Até achei que poderia ser Metal Slug Mas não é Olha, que legal, hein? A turma do Mario Que show Olha a qualidade dos bonecos Bem... Muito boa, né? Original Nintendo Qualidade sensacional, né? Ah, olha só A do McDonald's lá do Japão Uma edição do Pokémon E aqui tem mais coisas Ó, tem mais jogos aqui de DS Esse aqui eu nunca vi Naruto De DS New Super Mario Bros DS também E esse aqui deve ser o Yoshi Island Será que é? Também nunca vi o DS Que legal, hein, gente? Ó, tem mais umas coisinhas aqui embaixo Deixa eu ver se eu Arrumo certinho aqui Pra não machucar Essa parte aqui Eu não sei Não sei de onde que é Mas beleza Ó, itens aqui do Dragon Ball Ah, essa daqui, ó Edições do KFC, ó Olha que legal KFC Vamos ver o que vem aqui dentro Eu nunca nem vi Vamos conhecer juntos Ah, são os Squeezes, né? Ó Que legal Esse aqui é do Vegeta Olha aí, ó Nervoso, né? Como sempre Deixa eu ver se tem Algum líquido Alguma coquinha aqui Não, não tem Legal, né? Pra beber água aí Certinho Esse outro aqui Deve ser do Goku Ó Fechou Do KFC também, ó Ah, olha que maneiro Nossa, o do Goku é bem melhor Olha Olha que sensacional, hein? Gente Poxa, zoaram o Vegeta O Vegeta Ah, apesar que eu acho Não, não É esse aí mesmo É esse aí mesmo Olha que maneiro do Goku, meu Esse é o cabelo do Goku mesmo Que top, hein? Curti pra caramba Gente, eu vou deixar o Xbox 360 por último Eu vou pegar essas coisinhas aqui Que eu tô curioso Pra ver o que que é Olha Caramba Isso aqui também é outra coisa Raro de se ver, viu? Raro de se ver Depois eu mostro certinho Vamos lá Vamos pro conteúdo que tem dentro Essas coisas que eu tô mostrando aqui Não é raro, tá? Mas Essa estantezinha aqui Esse compartimento é Depois a gente vai ver melhor Esse aqui é aquele controlezinho de DVD Pra Playstation 2 Pra poder funcionar É... Com controle remoto, né? No seu Play 2 Antigamente era muito útil isso aqui, né? Ó A câmera Para o Playstation 2 Tinha alguns jogos que Dava pra jogar assim Esse aqui é uma série de De bonequinhos Ó Do Mario Tem vários bonequinhos aqui Da turma do Mario, né? Na verdade Tem vários Tem diversos Tem aqui alguns do One Piece Olha que legal, hein? Caramba Olha que show de bola, meu Muitos do One Piece, ó Esses aqui eu nunca tinha visto, não Olha que maneiro, meu Poxa Bom, enfim Deixa eu esvaziar aqui, ó Pra vocês verem Esse compartimento aqui, ó Meu Esse aqui é um compartimento original, ó Pros itens de Game Boy SP Olha que legal, gente Caramba Que top, hein? Ó Tem até rodinha, ó Olha Que maneiro Pro Game Boy SP E aqui, ó Você coloca as fitas Coloca o console, né? Olha que show, meu Ó O compartimento aqui Pra você colocar os cartuchos Colocar o console Os acessórios Nossa, que legal, meu Esse aqui eu nunca tinha visto antes, hein? Nunca tinha visto Olha que maneiro Me surpreendi, viu? Que coisa legal, cara Muito 10 Deixa eu guardar aqui E agora a gente vai pro último item Vamos lá, gente Para o Xbox Olha que legal, hein? Xbox 360 Esse aqui é a primeira versão, né? Arcade Ele era assim, ó Nossa, e que pesado, hein, gente? Que pesado esse Xbox aqui, ó Bom, vamos abrir aqui Deixa eu ver um tutorialzinho na internet No Senai Como que abre ele Deve ser por aqui Vamos lá Olha que show, hein? Que show de bola, gente Bom, item japonês, né? Provavelmente Tenho 99% de certeza Que ele é bloqueado Eu tenho um Xbox 360 Desse aqui Né? Ele é bloqueado E ele também Só vai funcionar Jogos originais japoneses, tá? Ele tem trava de região Pelo menos o meu, né? Esse aqui eu imagino Que é a mesma coisa Ó, HDzinho de 120GB E olha só Tá bonito, hein? Tá bonito Que legal Deixa eu colocar aqui pra baixo E a gente vê O restante das coisas aqui, ó Eu não gosto dessas divisórias aqui Porque depois eu não sei colocar Do jeito que tava Depois que eu tiro Eu não sei colocar Do jeito que tava, não Aqui que tá os cabos dele Controle, ó Veio o controle O PS3 tá sem controle O Xbox 360 tá com controle Aqui embaixo Aqui tem os manuais E panfletos Não sei se tá mostrando No vídeo Aqui embaixo E aqui deve ser a fonte, né? A fonte dele também É poderosa, hein? A fonte dele Possuma ser bem grande Ah, não A fonte japonesa Até que é menor Essa fonte japonesa Aqui ela é menor Olha Mais compacta Que a americana Legal, hein? E veio mais Essa parte aqui Que é Caso você Use ele Sem o HD, né? Você coloca Essa telinha aqui Pra fazer O acabamento Bom, e acabou É isso aí Ah, olha Ah, não Eu achei que era o cabo Componente Mas é o cabo AV Normal Que veio Esse Xbox 360 Bom, gente Então o vídeo de hoje Foi esse, tá? Bastante coisa Essas caixas Que vem do Japão Eu vou fazer esses vídeos Porque vem cada coisa E é sempre uma surpresa Pra mim Eu nunca sei o que vem Veio bastante coisa legal Controles diferenciados Ó, PS3 Aquela Aquele acrílico Esse Essa lancheirinha Do GameCube Entendeu? Muita coisa legal Gente, tudo isso aqui Fica disponível Pra venda, tá, gente? Então se vocês Tem interesse em alguma coisa Manda mensagem Correndo pra mim No meu WhatsApp Ou no Instagram Que fica aí na descrição Porque isso aqui Muita gente procura E vai rápido Daqui a pouco A pessoa fala Ah, poxa Já foi Já vendeu Mas você postou o vídeo agora Entendeu? Então não perca tempo Me pergunte lá Quanto tá Cada coisa aqui Que eu já tenho tudo Já contabilizado Na hora que vocês me perguntarem Eu já tenho tudo ali Toda a lista E mando pra vocês Beleza? Live de venda Toda quinta-feira Às 8h30 da noite Compareça lá também Beleza, gente? Um forte abraço Fica todo mundo com Deus É nóis Vamos lá, Raquel Bora trabalhar E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí